Ah, produzir Paga mais, né? Paga mexicade, hein? Mexicade! Mais, 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 mais! Pensa bem, pensa bem, pensa bem, pensa bem, pensa bem. Que eu acho que eu não sei, mas que eu não sei Que eu não sei Por isso eu tenho lembrado O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é?